Neto, e aí Neto? Beto, vamos lá. Oi? Beto. Beto, desculpa, Beto. Você está aqui numa manifestação, representando quem? Isso aí, na verdade eu vim sozinho, mas representando cada cidadão brasileiro, né? Desvinculado de qualquer entidade que existe. A gente vem aqui lutar pelos direitos nossos, por uma melhor qualidade de vida, para que nossos filhos não tenham que vir num futuro aqui que está fazendo a mesma coisa que a gente. Deixar um Brasil melhor para eles. Parabéns, Beto. É assim que a gente pode mudar o Brasil, né? Com certeza, depende de cada um de nós. Sentado no sofá reclamando, nada vai melhorar. Então se você não mexer a bunda do seu sofá, vir para a rua, nem vindicar o que é de direito, nada vai melhorar. E nós temos muita coisa, a esperança é grande agora, né? Com certeza, com certeza. A esperança e mais que isso, a atitude, né? A gente tem que se mexer e tentar melhorar, e que basicamente tudo se resume nessa corrupção que a gente vive, né? A gente conseguindo aí acabar com essa corrupção, todos os serviços públicos melhoram, toda a qualidade de vida de todos os cidadãos brasileiros melhora, tudo com certeza vai melhorar, né? Então são vários aspectos que a gente luta, mas tudo vai se resumir na corrupção e no jogo de interesses que o brasileiro, infelizmente, vive isso no cotidiano. Beto, a maçonaria está contigo aqui. Maravilha, a maçonaria também está na hora de vir para a rua e de mostrar para o que veio. Afinal, defendemos os bons princípios e os bons costumes. É a hora de mostrar a cara, né? É a hora de mostrar a cara, Cascais. E sem, vamos dizer assim, em babação em cima de autoridades. Quer dizer, nós temos que estar aqui com o povo, pelo povo, né? Sim, todos são iguais. Todos são iguais. Quer dizer, não tem sentido a gente ficar criando cenários que criem a ilusão de que a gente concorda com esse ou aquele político, ou essa ou aquela situação. Porque nós não estamos satisfeitos com nenhum deles, não é mesmo? Exatamente. Por isso que essa manifestação é desvinculada de qualquer órgão, qualquer partido político. A gente parte do princípio, como foi falado, se todos somos iguais perante a lei, porque muitos condenados que estão no poder ainda permanecem no poder, né? E realmente não foram cumprir as suas penas, né? Sendo que qualquer outro cidadão já estaria, com certeza, cumprindo essa pena. A gente quer que realmente todos sejam iguais, como vê a nossa Constituição. E o poder judiciário precisa se modernizar, né? Não tem sentido ele ser a justiça de quem tem dinheiro e poder, não é mesmo? Exatamente. Cai nisso que a gente está falando, que se todos são iguais, então que assim seja, né? Que assim seja. Obrigado, Beto.